Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer a tão sonhada, a tão pedida, mano, foi incessantemente a galera pedindo a gameplay com essa arma, a gameplay com a Barret, mano. Tô trazendo a gameplay com a Barret, quero agradecer aqui ao Show Gamer, mandar um salve aqui pra ele, que foi quem me emprestou a conta aí, valeu show, tamo junto, lecão. Rapaziada, ele tem um canal no YouTube, eu vou tá deixando aí na descrição se você quiser olhar, mas mano, vamos lá, tô trazendo a gameplay em uma prisão, toda vez, tá ligado, antes de eu gravar, eu entro na conta aqui do cara que me emprestou, eu dou um treinado com a Snipe pra não fazer um negócio feio, apesar de daí ter ficado feio, tá ligado, porque eu ainda não treinei muito com ela, ela é bem diferente da AWM, mas calma, não vou falar muita coisa sobre ela ainda, calma que eu vou falar. Mas mano, tô trazendo ali uma prisão, deu pra pegar uns negócios em massa e eu só não gravei a prisão toda, mano, porque eu tava jogando, tá ligado, de boa, treinando lá. E deu vontade de ligar o Frappes, quando eu liguei eu acho que já tava por volta de 6 minutos por aí, mas nada não, mano, se não ficar pequeno o vídeo eu boto outro trecho aí que eu peguei com ela. Mas mano, vamos lá, minha opinião sobre essa Snipe, muita gente tava querendo ver eu jogando com ela, muita gente, mano, muita gente queria saber minha opinião sobre essa Snipe. E velho, eu já queria mandar um salve aqui pra o Iron, que ele falou que ele queria muito ver uma gameplay dessa, eu fazendo uma gameplay dessa Snipe, tá ligado. Então um salve aí, Iron Lecão, tamo junto, e é nóis aí. Mas mano, já vou dar minha opinião aqui sobre ela, mano, mais ou menos, essa Snipe, não curti muito essa Snipe, vou falar pra vocês por que, velho. Pra quem não sabe, ela é mais pesada do que a WM normal, e a galera que me conhece, eu sou um cara que gosta de, mano, sair ruxando na prisão, tá ligado. Eu saio pulando as paredes, saio pulando o caixa, saio pulando, mano, se brincar eu pulo o cara que tá na minha frente, tá ligado. Porque a galera sabe que eu gosto desse negócio de ruxar, eu não gosto de ficar lá atrás. E mano, o fato dela ser mais pesada do que a WM normal, isso me atrapalhou, que eu ia pular um bagulho, ia, sei lá, ia fazer alguma coisa e terminava errando com ela, por causa do peso dela. E outra coisa também que eu não espatizei muito com ela, pelo fato da velocidade dela. Ela é uma arma que é mais lenta do que a WM normal. Então, mano, eu muitas vezes, pelo fato de eu gostar de ruxar muito, tá ligado, mano, tem que ter bala pra eu atirar a qualquer instante, tá ligado. E, mano, aparecia inimigo na minha frente e eu ia atirar, muitas vezes a bala não tava nem engatilhada, tá ligado. Por isso que, véi, eu acho que esses aí foram os fatores que eu não gostei muito da Sniper, mas, mano, mesmo assim não tira o brilho dessa Sniper. Porque, mano, o brilho até o pé da letra, né, mano, porque essa Sniper é linda, véi. Eu sei, sem dúvidas, eu gostei, minha opinião é mais ou menos dela, mas eu vou tentar rodar nela. Foi um Sniper que, mano, ela tira sem no pé varado, legal, que é isso, mano. Vou rodar, vou tentar rodar nela, ver se eu pego. Eu sei que eu não vou pegar, mas, mano, fazer o quê? Rapaziada, eu quero pedir desculpa a vocês aí também pelas nubadas, é porque a galera que me acompanha há um tempo sabe que eu só tô logando no PC só no final de semana. Eu não tô mais entrando na semana por causa dos estudos, dos bagulho. Então, mano, eu tô sem treinar e, consequentemente, a skill baixa, tá ligado. E eu já vou aproveitar aqui e esse vai ser o assunto do vídeo, mano. Vai ser sobre o que vai ser do seu futuro, hein, mano. Eu tava dando uma pensada, mano, eu tava vendo o que assunto é que eu vou tratar no vídeo da gameplay com a Byte, mano. E, véi, eu lembrei aqui que um inscrito meu, ele comentou. Strider, faz um vídeo falando do seu futuro, mano. E, mano, não vai ser só do meu, vai ser do de vocês também, véi. O que você vai ser quando crescer, mano. Muita gente pensa que a vida... Eu não vou dizer com muita gente, eu não... E eu acho que não vai... Tipo, vocês não vão se interessar muito, mano. Porque muita gente é nova ainda, tá ligado. Então, muita gente não pensa... Você deve estar pensando só, mano. Só em se divertir por enquanto. Mas, véi, uma coisa que eu digo a vocês de certeza, mano. Um dia você vai ter que... Eu não sei se largar completamente o Crossfire. Quem sabe você é um jogador profissional do Crossfire e vai ganhar dinheiro com isso. Tá ligado. Mas, mano, talvez um dia você vai ter que diminuir suas jogadas no Crossfire. Deixa o Crossfire um pouco de lado. Pra estudar, mano. Ou pra trabalhar, tá ligado. Porque, véi, a gente tem que aceitar que não é o Crossfire que vai botar... Que vai dar dinheiro a gente. Que vai manter a gente, tá ligado. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que estudar um dia. E, rapaziada, vocês podem já estar percebendo aí. Eu mesmo só tô entrando no PC no final de semana. Justamente por isso, véi. Eu tô dando mais ênfase à escola. Muita gente já tá até falando que minha skill tá caindo. E, cara, isso é verdade. Porque, cara, como eu falei no vídeo passado, CF é um jogo que você precisa treinar muito. Se você não treina, você não vai ser bom. Ou não vai ficar bom. Tá ligado? Então, mano, eu tô sem treinar. A minha skill tá baixando. Mas, mano, é isso que eu vou falar aqui no vídeo. Qual vai ser seu futuro, mano? Vai ser só jogar CF, mano. Por isso que eu já tô dando uma parada de CF. Eu não vou parar completamente. Tô só dizendo que eu tô dando uma parada. Eu tô olhando mais meu futuro. Eu tô... Minha escola já puxa muito. Eu agora tô fazendo uns cursos adicionais, tá ligado? Tô fazendo outros cursos aí extras. Por quê, mano? Eu... Você... Mano, eu não sei vocês se vocês pensam assim. Mas, é... Eu acho que quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ver assim. Mano, o que é que eu... Eu... Você vai começar a pensar. Mano, eu não vou só jogar CF na minha vida. Eu vou ter que estudar. Vou ter que fazer alguma coisa. Mas, mano, por enquanto que você é novo ainda, mano. Aproveita, mano. Joga CF. Aproveita tua infância. Eu tô falando aqui bem um papo de mãe, tá ligado? Mas, cara, isso é a realidade, mano. Eu não vou esconder. Por isso que eu queria falar isso aqui com vocês. É... E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, mano. Sobre o seu futuro, velho. Comenta aí. Deixa nos comentários o que é que você pretende ser. E o que você já tá fazendo. É... Pra... Sei lá. Ajudar. Pra tu conseguir a ser a pessoa que tu quer ser no futuro. Beleza? É, rapaziada. Essa foi a gameplay da Bart. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Foi uma gameplay minha rápida, tá ligado? Desculpa aí mais uma vez as tombadas. É... E, mano, comenta aí o que é que você quer ser. Que eu quero muito ver o que... Eu quero ver o que é que vocês vão ser. Beleza? Se você gostou, deixa teu like. Vamos ver se a gente pega a meta aí de mil likes. Tá bom pra mim. Tá bom pra mim não. Tá ótimo, tá ligado? Vocês sempre tão passando disso. Mano, se você gostou mais ainda, aciona esses vídeos aos teus favoritos. Meu Facebook e o meu Twitter lá na descrição. Que é isso aí, rapaziada. Falou. Fui. E até mais. Valeu!